Outro caso de violência contra a mulher foi registrado no Vale do Jequitinhonha. Um homem de 34 anos foi preso por ter agredido violentamente a companheira. O caso foi registrado na zona rural de Itamarandiba. Eita, Antônio, eu vou te contar um negócio. Esse tema da violência contra a mulher, a gente insiste nele aqui. E parece que o pessoal não toma consciência, rapaz. Isso continua acontecendo. Dessa vez Itamarandiba, você vai falar sobre isso. É, Nicomézio, conforme você diz, né? Quem não toma consciência, toma cana, toma cadeia, vai parar na cadeia, vai ser preso. Porque a polícia está eficaz e eficiente nesses casos. E olha, Nicomézio, que não foi por pouca coisa, não. Esse cidadão de 34 anos, que foi preso pela polícia civil, tinha um mandato de prisão. E as agressões, o espancamento dele, a violência dele contra a companheira foi tão eficaz, tão cruel, que a comunidade se reuniu e fez uma mobilização para pagar o tratamento de dentes, para pagar uma recuperação do estado em que a mulher ficou por conta das agressões. E aí a polícia, ao tomar conhecimento dessa situação, fez o pedido. Aliás, ele já tinha o mandato de prisão, então facilitou a ação policial. Agora, Nicomézio, o mais importante dessa situação toda de violência contra a mulher é justamente a vítima não ter paciência ou ter tolerância em ser maltratada. A sociedade também, as pessoas que estão vizinhas, que observam o comportamento do cidadão, tem que também dizer que denuncie o 8-1. A sua informação é importante, a sua identidade não. Então pega o telefone, alô, polícia, olha, meu vizinho aqui, ele está maltratando a companheira dele, ele não trata ela com educação, bate. A gente costuma escutar constantemente gritos, choros, ver a pessoa marcada. Então existem N possibilidades que têm que ser feitas. O importante, Nicomézio, é que esse cidadão ou essas pessoas que têm esse comportamento agressivo com a mulher, que entendam que ele vai parar na cadeia. E a mulher tem essa consciência, ela pode não ter força física para poder enfrentar o cidadão, mas ela tem que ter força intelectual, espiritual para acionar. E as pessoas também têm que ajudar, né, Nicomézio? Quer dizer, só assim que a gente vai conseguir resolver essa situação. É, e hoje não tem mais aquela vigência daquele ditado, né, famigerado ditado, né, em briga de marido e colher, ninguém mete a mulher. Não tem isso mais não. Isso mais não. O que o Antônio falou aí, você escutou alguma coisa diferente? A polícia chama de alteração, né. Você escutou alguma alteração? Avisa aí, 181, diz que denúncia, precisa se identificar. Falei, ó, aqui no endereço tal, não precisa nem falar que é o lado não, você sabe o número da casa. Aqui na rua tal, número tal. Eu passei ali na rua agora, escutei um barulhado, quebrando prato, não sei o quê, não sei o quê. É só falar. Obrigado, viu, fã Antônio Peço.